Júmero palestrano, bando para o redor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. ... ... ... ... ... ... ... Vão ficar em Barra, Vão ficar em Suhola. Vão ficar em Barra. Vão ficar em Barra. Vão ficar em Barra. Vão ficar em Barra. Quatro carreteras Um número para Leone Um número Quatro carreteras Um número para Leone Quatro carreteras Quatro carreteras